Música 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 Monde veio o dinheiro? Não sei Hum, do banco? Eles vão pro banco e pedem na máquina da fábrica. Ele vem numa loja de máquina. Eu tenho jeito de arrumar dinheiro. Eu tenho um conflinho cheio de moeda. Meu pai ainda não começou a mesar. Minha mãe ofereceu se eu arrumasse minha cama todo dia, bem cedo. Ela me dava o cincão, mas eu não aceitava. Ah, você daria uns 20. 10 reais. Páscoa de amendoim com chocolate branco. É o que fiz. Em vez de presente ou de passos, eu vou trocar pelo dinheiro pra no final do ano eu conseguir comprar o que eu quero. Tem um monte de coisas que eu quero comprar. Jogos pra brincar. Coisas de balé. Eu já sou um baralhino, né? Um hoverboard. Não sei. Ah, economiz... Economizar? Tipo, economizar papel. Economizar luz. Porque se usar muito, pode queimar. Dinheiro. Dinheiro. Do trabalho. Do trabalho. Do trabalho. Do trabalho. Do trabalho. Tem que trabalhar muito. Poupança é quando tem um cofre que é pra poupar o dinheiro. Você juntar dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você guarda pra comprar outra coisa. Tem um cotinho pra gastar, pra dar e pra poupar. Dar é pra dar dinheiro. Gastar é pra comprar alguma coisa. E poupar é pra salvar. Uma dívida é quando você pede dinheiro emprestado. Quando ela vai comprar uma coisa e o preço é a mais. E ela fala, você pode emprestar. Tem que esperar até você ter dinheiro. Porque depois você vai ter que dar o mesmo tanto de dinheiro que você pegou emprestado. As pessoas, às vezes, acham que o dinheiro é tudo. Mas tem outras que gostam muito mais da família do que o dinheiro. E aí